Devir, 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 devir Olá, eu sou Gabriele Santana, eu sou atriz, formada pela Escola de Teatro da UFBA e atualmente eu faço licenciatura em teatro e recentemente fui contemplada com o PBEXA, Tessituras, com o projeto Devir, um desvario profundo. E junto comigo, também aprovada nesse projeto, está minha amiga e companheira, Júlia Anastácia. Devir nasceu de um sonho, de um desejo nosso, de ter uma criação minha e dela, então uma criação conjunta, apesar da gente ter estudado juntas, tanto no curso de interpretação, tanto no curso de licenciatura, a gente ainda não tinha criado algo nosso. Mas a gente sempre ficava naquilo, como a gente vai fazer, entravam as inseguranças pessoais, também todas as questões de verba, porque a gente sabe como é difícil fazer teatro, porque ainda é a universidade, quando a gente está dentro da universidade, é a universidade que acaba dando esse apoio para nós, artistas, estudantes, fazermos arte. E aí depois, em 2020, aconteceu a pandemia, está acontecendo a pandemia, nós ficamos em isolamento e nós começamos a ter criações individuais. E em conversas, percebemos que essas criações estavam vindo de um mesmo lugar, de um mesmo questionamento. Então, esses questionamentos foram que mais tarde serviram como perguntas norteadoras para a criação de Devi. O primeiro questionamento foi como alimentar esse coração para poder criar. E o segundo questionamento foi você tem medo de acordar e descobrir que não é artista? Durante o processo, surgiu a terceira pergunta, que foi há quanto tempo estamos em isolamento de fato? E a gente já tinha uma vontade de fazer um produto artístico híbrido que misturasse tanto cinema, que é uma área que a gente tem bastante interesse, quanto teatro, que é de onde a gente vem, que é a nossa base, nossa poética de raiz. A ideia do audiovisual é muito engraçada, porque ela veio depois que a gente já tinha muitas coisas gravadas. Então, mesmo trabalhando com uma câmera, mesmo trabalhando na plataforma online, que foi o Zoom, tanto a gente criando, quanto gravando pelo Zoom também, a gente ainda não tinha assumido esse nome de audiovisual. Até a nossa orientadora Ivani Santana virar para a gente e falar o que vocês estão fazendo é um filme! E a partir disso vieram outros questionamentos, né? O que é esse teatro versus cinema? O que é teatro online? Será que existe teatro virtual? A gente contou com o apoio maravilhoso de Tainá Paz, que foi a nossa preparadora de elenco e é a nossa assistente de direção, porque ela pôde ensinar para a gente o tipo de filmagem, os nomes. Ela vem de cinema, então ela dava aulas para a gente durante o processo. Então a gente aprendeu muito, muito, muito com o Thay. Então a gente teve que estudar mesmo alguns conceitos de cinema, de audiovisual, para poder realmente mergulhar no que a gente queria. Então devia dividir em três capítulos. O primeiro é Veneta, o segundo é Flamantione, o terceiro é Purga. A gente se encontra na chamada de vídeo, somos duas amigas, atrizes. E ao mesmo tempo que elas têm afazeres, elas precisam sair dali, ao mesmo tempo que elas precisam sair dali, elas não conseguem sair dali. Então o que é que acontece no meu quadradinho que dialoga com o quadradinho dela, já que a gente tem um cenário completamente diferente, completamente diferente? É a casa dela e é a minha casa? E a partir dessa conversa, elas começam a entrar nesse estado vulnerável, né? A mostrar aquilo que elas estão escondendo. Devi tem várias camadas, a gente tem a camada do real, a camada do psicológico, né? Do que está dentro delas e a camada do sonho, né? Acho que Devi fala desse estado de vulnerabilidade, desse estado de abertura. O resultado final, a gente percebeu quanto a edição é importante dentro de um processo audiovisual. A edição de Larissa Lacerda foi muito cuidadosa. Então foi uma equipe feminina muito potente, Foi um processo desafiador, foi árduo, foi um processo de aprendizado imenso. E como eu gosto de dizer, e eu digo pra Júlia isso desde o começo do processo, Devi é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Obrigado pela oportunidade, Devi vai estar no cronograma do Congresso, então fiquem ligados na programação para assistir. Obrigada.